Música Pessoal, em 2018, o Rio Grande Rural vai chegar ao programa número 1000. E juntos vamos comemorar esse momento especial. Envie uma foto sua ou de sua família para o programa Rio Grande Rural, que nós vamos mostrar aqui no encerramento do programa. Mostre que você nos assiste e que gosta da gente do campo. Mande sua foto para o nosso e-mail rgrural.tch.br ou através do WhatsApp pelo número 519-9640-5397 com seu nome e a cidade onde mora. É isso mesmo, pessoal. A gente espera a sua participação. Veja aqui no Facebook da Emater quem enviou as fotos e já está participando. Música 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 Música